Bom, esse é um curso de teoria do crescimento. Crescimento tem uma pegada também empírica, mas nós estamos falando de crescimento econômico. Crescimento econômico, como eu brinquei lá na apresentação, é talvez a primeira área de estudo em economia. É tentar saber por que existem países ricos e países pobres. Por que alguns países têm uma renda per capita tão maior do que outros países? O que faz esse mecanismo? Que mecanismos levam a essa situação? Entender isso era a pergunta de Adam Smith. O livro era o inquérito sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. Então, ele queria exatamente saber isso. Por que tem países ricos, por que tem países pobres, por que algumas sociedades conseguem padrões de renda mais elevados do que outras? Se você parar para pensar, é um tema extremamente rico de implicações gigantescas. Então, para começar nosso curso, nessa ideia inicial de conceitos, fatos, que nós tínhamos combinado lá desde a apresentação, vamos primeiro pensar sobre o que é isso, o que é crescimento econômico, o que é uma teoria do crescimento econômico. Vamos tentar pensar sobre esses temas e, para isso, eu vou usar um autor que é um dos grandes economistas da segunda metade do século XX, ou da parte final do século XX, se alguém preferir, que é o Robert Lucas, de Chicago, prêmio Nobel, que tem contribuições fundamentais na área de economia monetária, macroeconomia, expectativas racionais. É o Lucas, afinal de contas. Mas que também se dedicou a estudar crescimento. Nós não vamos estudar o artigo que esses trechos foram tirados, mas nós vamos estudar um outro dele que faz uma ponte, mas vamos comentar um pouco as ideias dele, porque o Lucas também pensa muito sobre metodologia e sobre essas questões em economia. Então, vamos começar pensando no problema do crescimento ou desenvolvimento. Daqui a pouco eu falo crescimento e desenvolvimento. O problema do crescimento ou desenvolvimento econômico. E o Lucas vai dizer o seguinte, nesse artigo de 88, por problema de desenvolvimento econômico, entendo simplesmente o problema de contabilizar o padrão observado entre países e ao longo do tempo, e níveis e taxas de crescimento da renda per capita. Então, ele quer contabilizar esse padrão, tanto do nível da renda per capita, quanto do crescimento da renda per capita, e é isso que ele chama do problema do desenvolvimento econômico. É esse o problema. É contabilizar esses padrões. Ele segue dizendo que isso pode parecer muito estreito para uma definição. Talvez seja. Mas pensar sobre os padrões de renda necessariamente nos levará a pensar sobre muitos outros aspectos da sociedade. E aí começa a nossa saga. Quando a gente pensa sobre padrões de renda, quando a gente começa a pensar por que a renda per capita do Brasil, a renda média aqui do Brasil, é tão menor que a dos Estados Unidos. O que aconteceu? Que caminhos esses países seguiram? Nós vamos começando a puxar uma série de perguntas sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos, ou você pode pensar em outros países, por que a Coreia conseguiu ficar tão rica e a maioria dos países da América Latina não seguiu. Aliás, nenhum país da América Latina conseguiu essa renda da Coreia há algumas décadas atrás. Era muito parecido um com o outro. Então, ao pensar nesses padrões de nível de renda, de renda per capita e de crescimento, você acaba desencadeando uma série de questões que te levam a refletir sobre esses assuntos mais interessantes e mais profundos. Então, essa é, digamos assim, a sacada do Lucas. E aí ele termina dizendo, então, eu sugeriria que não julgássemos o escopo desta definição até termos uma ideia mais clara de onde ela nos leva. Então, é isso. É uma definição que parece simples, como, aliás, é típico do Lucas, uma definição que parece simples, que não vai muito longe, mas quando você começa a puxar o fio, quando você começa a puxar o fio, ela começa a trazer mais questões e nos levar a lugares mais interessantes. Então, quando eu falar aqui de problema de crescimento, eu estou muito preocupado com isso. Os padrões observados de renda per capita e de crescimento da renda per capita. Eu quero entender esses padrões. Eu quero inquérito sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. Eu quero saber por que isso. O que acontece? Então, por que que nações são ricas e outras nações não são? Por que que algumas nações crescem muito e outras nações não? Então, esse é o ponto de partida do nosso curso. E nesse primeiro vídeo nós vamos focar muito nisso. Quais foram os países que cresceram? Quais não cresceram? É um pouco essa nossa primeira aula, entendeu? É ter um pouco essa ideia na cabeça. Quais são os padrões? Os padrões vão para a próxima aula. Mas o mapa geral do crescimento econômico. E estamos muito bem acompanhados, porque estamos seguindo ninguém menos que Robert Lucas. Mas Lucas continua. Porque, afinal de contas, é uma teoria que nós estamos falando. E contabilizar padrões talvez não seja exatamente o que se esteja pensando. Então, ele vai seguir para a teoria. E aí ele vai dizer o seguinte. Ele prefere usar o termo teoria em um sentido muito estrito. Para se referir a um sistema dinâmico explícito. Algo que pode ser colocado em um computador e executado. Isso é uma marca do pensamento de Lucas. Quando você faz uma teoria, você precisa que essa teoria possa ser traduzida num sistema dinâmico. E isso é verdade também para a macro de curto prazo. Esses modelos de macro de equilíbrio que se usa, os DSGE ou ciclos reais. Eles vêm dessa acepção de teoria. Dessa ideia de teoria de que uma teoria tem que ser traduzida num sistema dinâmico. Que você possa botar no computador e executar. E ver o que acontece. Então, é isso que ele quer dizer com mecânica do desenvolvimento econômico. A construção de um mundo mecânico e artificial. Povoado por robôs interagindo entre si. Do tipo que a economia normalmente estuda. Cujo comportamento, grosso modo, reproduz características que se assemelham às do mundo real que acabei de descrever. Então, essa é a ideia do Lucas de uma teoria. E é isso que nós vamos fazer na segunda unidade desse curso. Nós vamos estudar teorias que geram sistemas dinâmicos. Que podem ser colocadas num computador. Para criar essas economias artificiais. Povoadas por esses robôs. Que nós sabemos que não é a realidade. Nós somos muito mais complexos que robôs. Mas nós queremos ver o quão perto a gente consegue chegar de uma economia real. Com essas economias ultra simplificadas. Então, eu gosto de fazer um paralelo. Se você parar para pensar no programador do FIFA Soccer. Ele está programando robôs. Aquilo ali é um bando de robozinho. Que está lá no jogo. Mas ele quer que o comportamento seja tão parecido quanto possível de jogadores de futebol. Para o jogo ser interessante. Então, você vai lá jogar o FIFA Soccer. Em certo momento, você se sente como se estivesse vendo uma partida de futebol. Se o jogo é bem feito. O jogo bem feito tem essa característica. Uma teoria bem feita, ela tem essa característica. Uma vez que você bota no computador e executa. Ela gera padrões que se assemelham aos padrões das economias que nós observamos. E da mesma forma que não faz sentido achar que o código de computador que faz o jogador se comportar. Ele é uma boa representação no sentido de fidedigna do Neymar. Ou do Messi. Ou de seja lá quem for. Não faz sentido achar que os nossos robôs aqui. Sejam uma boa representação minha. Ou de vocês. Ou de seja lá quem for. É uma super simplificação. Mas que se for bem feita. Vai permitir esse tipo de reprodução. E portanto, uma análise interessante. Então esse é o conceito de teoria do Lucas. E é o conceito de teoria que eu também gosto de pensar. E que vai balizar esse curso. Então nós já temos um problema. E o problema está relacionado aos padrões de crescimento e de renda per capita. Porque países crescem mais. Porque países que vão crescendo de repente param de crescer. Porque países ficam mais ricos do que outros. Nós temos um problema. E nós temos agora uma teoria para atacar esse problema. Que envolve a construção desses modelos dinâmicos. Que podem ser colocados num computador e executados. Então aqui nós já estamos formando o setup desse curso. E sim, olhando muito para o Lucas. Que é um autor, que eu volto a dizer, de referência aqui do século XX. Nesse final do século XX, pelo menos. Começo do século XXI. Bom. E aí vamos falar agora de crescimento e desenvolvimento. Porque o Lucas está falando de desenvolvimento. E a gente sempre ouve falar muito. Teoria do desenvolvimento. Teoria do crescimento. O que é um? O que é outro? Onde é que está o limite de um? Onde é que está o limite de outro? O Lucas também joga uma luz nessa questão. Ele fala que é por isso que pensamos em crescimento e desenvolvimento como campos distintos. Com a teoria do crescimento definida como aqueles aspectos do crescimento econômico. Que temos algum conhecimento. E desenvolvimento como aqueles que não temos. Então, é essa ideia. Esses fatores que a gente consegue mensurar. Colocar num modelo. Estaria geralmente associado a crescimento. E fatores que a gente não consegue fazer isso. Acaba sendo associado a desenvolvimento. Ele diz que não discorda desse julgamento. Mas uma ideia mais específica de exatamente onde o modelo falha. Seria útil para pensar em alternativas. Então, o que ele está propondo. E tem muito a ver com o método do Lucas, do Prescott, do Ságinho, do Kidra. E todos esses autores que revolucionaram a macroeconomia no final do século XX. É esse. Você faz sua teoria. O que é teoria? Um sistema dinâmico que vai ser colocado no computador executado. Você observa o que essa teoria vai acontecer com ela. O que ela te diz. E, a partir daí, você vai ajustando o modelo. Incorporando novos elementos no modelo. Então, esse é o conceito do Lucas. Nós não vamos trabalhar muito construção de modelos aqui. Então, nós não vamos usar muito essa abordagem. Mas é bom ter feito o registro para enxergar o que ele está pensando. Bom, então, agora vamos começar a ver que padrões são esses. Vamos começar a pensar nos padrões, como eu disse, na unidade 2. Que é a próxima unidade. Não é a próxima aula. É a próxima unidade. Nós vamos ter algumas aulas nessa unidade. Nós vamos discutir padrões. Nós vamos falar do problema do crescimento. O problema desse curso. Na unidade 2, nós vamos falar de teorias. E, depois, nós vamos entrar na parte empírica e econométrica. Não exatamente simulando modelos, que seria mais fiel a essa ideia do Lucas. Mas tentando ver as implicações do modelo vis-à-vis com o que diz os dados. E, a partir daí, tirando insights sobre o fenômeno do crescimento econômico. Então, a primeira coisa. Partindo aqui. A primeira coisa. Sim, essa apresentação inicial está inspirada no livro do Acemoglu. Tem alguns gráficos que estão lá. Eu só refiz usando os dados da versão mais nova da PayWort Table, que saiu agora. Agora, esse ano. Então, é óbvio que não tinha como ele colocar no livro dele. Mas o curso eu estava preparando. Então, eu atualizei os gráficos. Fiz algumas modificações, que é o que eu acho interessante. Mas, se vocês quiserem, a referência é o livro do Acemoglu de crescimento econômico. Existem grandes diferenças entre renda per capita e produto por trabalhador. Entre países do mundo. Esse é o primeiro fato indiscutível, inegável, de tão óbvio. Por que está botando isso aqui? Porque é o nosso ponto de partida. Nós queremos saber os padrões. Então, o primeiro padrão é esse. As diferenças são gigantes. Se você usar os dados da PayWort Table 10.0, a versão mais recente da PayWort Table. A PayWort Table, eu falei rapidamente na apresentação. Na aula prática dessa unidade, nós vamos discutir com mais detalhes a PayWort Table. Mas, a PayWort Table é uma das bases de dados mais utilizadas por quem estuda crescimento econômico. É uma base de dados gratuita. Se vocês botarem PayWort Table 10.0, vocês vão chegar no link, vão descer. Ela vem no arquivo Excel, muito fácil de manipular, muito fácil de ler em qualquer software. Aqui nós vamos usar o R, como eu também já falei. Mas, muito fácil, muito maleável a PayWort Table. Então, essa versão 10.0 que vai estar alimentando, que alimentou esse curso todo e que nós vamos discutir em cima, a não ser caso muito específico, discutindo artigos mais antigos, nós vamos usar outras versões. Mas, muitas vezes, nós vamos trabalhar... Eu acho que, em um dos artigos, eu uso a base de dados original do autor, porque eu quero só discutir esse negócio de reprodução de artigo. Mas, muitas vezes, nós vamos usar as bases mais modernas. Mas, essa introdução toda e outros momentos que for material, que a gente não está reproduzindo ninguém, é só motivar a discussão, é a 10.0, porque é a mais nova e a mais recente. Tem dados até 2019. Então, se nós pegarmos esses dados da PayWort Table 10.0, em 2019, é o ano mais recente dela, o PIB per capita dos países mais ricos, eu peguei os 25% mais ricos, aquele quarto superior, ficava superior a 40.730. Quer dizer, nessa faixa aí, 4.7 mil. Isso é em dólares convertidos por paridade de poder de compra, é o que se chama de dólares internacionais. Então, ele tinha essa dimensão. Se nós pegássemos o dos 25% mais pobres, dos mais pobres, eles são inferiores a 5.026. Então, a distância é gigantesca. O clube dos ricos começa em 40.7, o clube dos pobres termina em 5. Então, é uma distância de 8 vezes um para o outro. O Brasil não está em nenhum dos dois clubes, nem nós somos do clube dos ricos, nem do clube dos pobres. Nós estamos ali na faixa de 14.5. É o nosso PIB per capita de dados da PayWort Table. Como tem conversão de paridade de poder de compra, esses números vão ser um pouco diferentes se você pegar outras bases de dados. Mas a ordem costuma ser respeitada. Nós estamos bem próximos da mediana, ou seja, ali nos 50%. Nós somos aquele cara lá, o meião. Nós somos da turma do meião. A renda média é uma expressão que se usa de armadilha da renda média. O Brasil chegou nessa renda média e de lá não consegue sair. Mas é importante ver as diferenças. Então, existem sim. As diferenças são significativas. E esse já é um padrão que nos interessa. Da onde vêm essas diferenças? Por que elas acontecem? Como acontecem? Mas eu não quero uma explicação qualquer. Eu quero uma explicação que dê base a uma teoria. A que esteja relacionada à construção de um modelo, ou seja, de um sistema dinâmico, que possa ser colocado no computador executado. Então, não vamos começar aqui a ter um monte de ideia, porque é a risca a gente não conseguir organizar isso numa teoria do sentido que Lucas deu. Então, esse é o primeiro fato importante. Ainda se eu pegar a PayWort Table e for olhar agora o PIB por trabalhador, o PIB per capita é o PIB pela população. É uma medida de bem-estar, digamos assim. O quanto de recurso essa população pode adquirir. Ela está associada a isso. Já o PIB por trabalhador, o nome diz, é o PIB dividido por trabalhadores. É uma medida de eficiência. Quão produtividade do trabalho, quão produtiva essa economia, quantos trabalhadores dessa economia conseguem produzir. São muito relacionados, são muito relacionados, naturalmente, mas são conceitos diferentes. Se a gente está pensando em padrão de vida, o PIB per capita é a variável interessante. Se a gente está pensando em produtividade, eficiência, quem é a economia que consegue produzir melhor, aí nós estamos olhando para a PIB por trabalhador. E a diferença também aparece aí dentro, quer dizer, uma diferença também significativa, não tanto lá quanto o outro, mas significativo. Os 25% mais ricos, ele vai em 90,6 mil, é lá que está, quer dizer, um trabalhador, ou uma unidade de trabalho, para ficar mais preciso, ele produziria 90,6 mil dólares internacionais. Já nos países mais pobres, é abaixo de 13,7. Então, de fato, o trabalho gera muito mais renda nos países ricos do que nos países pobres. O Brasil, o Brasil com 32,7, dessa vez nós ficamos um pouquinho abaixo da mediana. Ali a gente estava quase, está tão pertinho, que eu nem botei o valor específico da mediana, que é em casa decimal. Aqui não, você vê que a mediana é 43, nós estamos em 32. Isso é uma característica do Brasil. O Brasil tem um problema de produtividade. É uma marca que quem estuda, quem procura padrões na economia brasileira, esbarra nessa questão da produtividade. Então, já deu aqui os ares da graça. Eu boto o Brasil, isso não é um curso sobre o Brasil, eu tenho um curso de economia brasileira, que eu ofereço, um curso amplo, mas esse não, é um curso de crescimento. Mas nós estamos no Brasil. Então, pelo amor de Deus, vamos falar um pouquinho da nossa casa, do país que nós estamos. Então, a nossa casa às vezes é pesada, mas do país que nós moramos. Então, por isso que eu faço a referência. Bom, essa é a distribuição da renda per capita dos países, as densidades, em 60, 90 e 2019. A gente pode perceber o seguinte, em 60, que é essa meio rosa aqui, ou de tal mouse, ela é bem concentrada, né? Você tem ela bem concentrada com o grupinho dos ricos aqui. Em 90, opa, desculpa, em 90, ela abre mais e essa montanha começa a descer, o que é bom, é um fenômeno bom. Finalmente, em 2019, essa última aqui, ficou ruim porque em 90 e 2019 foi com cor parecida, mas dá para ver pelo traço. Essa última aqui, ela já tem bem menos, essa concentração, essa montanha na ponta de PIB baixo, né? Quer dizer, ela está se abrindo. Mas ela é larga. Essa largura aqui, e aí você vê que ela vai ficando mais larga, ela significa que, ela é uma interpretação que está tendo um distanciamento. Então, aqui você tinha os pobres, aqui você tem os ricos. É essa base aqui. Hoje está bem maior essa distância. Então, há um crescimento, há um crescimento, muita gente está crescendo, talvez nem todo mundo, mas muita gente, porém, há um afastamento de um grupo do outro. Se você olhar o per capita, as propriedades, as propriedades aqui estatísticas, você vê que o desvio padrão aumentou muito, calma, isso pode não ser um grande problema, porque também os valores estão aumentando, então o desvio padrão cresce junto. Mas não quero entrar nessa discussão aqui agora, mas tenha em mente isso. Tem uma casca de banana que tem uma pegadinha no desvio padrão. A média aumenta um bocado, então você tem uma média de 5,4 em 60 e vai para 22,9 em 2017. Não, acho que é 2019, ficou 17 aqui que eu digitei errado, mas é 2019. Isso aqui deve ter sido a base da tabela que eu peguei com outra versão da PayWord Table, mas é 19. A mediana também sobe um bocado, vai de 2,9 para 14, isso dá um sinal de que está subindo, o meio está subindo. O máximo era de 23, foi para 75 e o mínimo que era 0,5 foi para 0,2, ou seja, lá embaixo a coisa está complicada. Lá embaixo a coisa está bem complicada. Então esse é o padrão, esse é o padrão das rendas per capita nesses anos. Então, de novo, a média sobe consideravelmente, a mediana sobe consideravelmente, então não é que as pontas só tem um efeito aí do meio indo. O máximo sobe bem, mas o mínimo diminui, o que significa que lá embaixo tem gente com muito problema. Depois nós vamos ver quem é esse mínimo e a gente começa a botar tempero aqui nos nossos números. Aqui a lista dos 10 países mais ricos, de novo ficou 17, mas é 19, peço perdão, de novo é por conta da... Eu tinha começado a preparar o curso com a versão 9.1 que vai até 2017. Eu tinha montado as tabelas, eu atualizei as tabelas, mas esqueci de atualizar aqui os títulos, então tem esse 17, mas é 19. Então o país mais rico em 60 era a Suíça, em 90 continua a Suíça e a Suíça continua liderando. Eu pego o país com mais de 5 milhões de habitantes, porque também em um país muito pequeno é complicado, por isso que tem... Você pegar todos vai dar um pouquinho diferente, mas os países que tem população. A Suíça lidera os Estados Unidos em segundo o tempo todo, em terceiro, a Austrália, Canadá e Holanda têm uma mudança, mas a Austrália é terceira, depois ela cai para a quinta, depois volta para a Austrália, para a quarta. Ela está no grupo, ela está no grupo. O Canadá está no grupo em 60, continua no grupo dos 10 mais ricos em 2019. É a Suécia, a Suécia também se mantém no grupo. O Reino Unido, o Reino Unido ele sai do grupo, o Reino Unido ele perde o lugar nesses 10 mais. A Holanda fica no grupo, inclusive sobe, a Alemanha fica no grupo, a França, tchau, a França sai do grupo, a Argélia, tchau, a Argélia sai do grupo, no caso da Argélia é bem mais grave porque ela vai bem para longe. Então, se você ver, tem uma certa estabilidade nesse grupo. O que chama atenção, talvez, é Taiwan chegando, porque não é só Taiwan, na realidade, a gente tem uma chegada aqui da Ásia, a Ásia, a Ásia foi crescendo, ela tem um padrão interessante e a Argélia também simbolicamente representa o problema na África. Então, tem um simbólico aqui, é claro que só com esses números não dá para dizer nada, mas tem uma estabilidade. Você olha o grupo dos pobres, esses são os 10 mais pobres, também, é um pouco mais animado, mas tem alguma estabilidade. Chama atenção a China, que nos anos 60 estava entre os 10 mais pobres e agora definitivamente não está mais, ela está um pouco acima do Brasil na lista. chama atenção a presença de países da África, de fato, há uma questão forte na África, por isso que muita gente estuda a África para entender o que está acontecendo, são dinâmicas diferentes, a África é gigante, ali tem realidades distintas. E também chama atenção, chama atenção, a Índia sai desse grupo também, até os anos 90 ela estava, mas ela consegue sair desse grupo. e finalmente a Venezuela, que é o país mais pobre do mundo em 2019. É o típico caso de desastre econômico, era um país que não estava, não estava nem perto de entrar nessas listas, nem em 60, nem em 90, e aí por uma série de políticas desastrosas, por uma série de, tomou um caminho, que é o caminho do desastre econômico. Tanto quanto triste, é um vizinho nosso, é um país aqui da América Latina, mas é muito forte essa decadência da Venezuela, claro, isso tem a ver com a conversão para a paridade, dependendo de outra base não é tão forte, mas em qualquer base que vocês olharem, a queda é brutal que acontece na Venezuela. Então, é o destaque final aqui desses grupos. Aqui eu botei o PIB de todo mundo, em azul escuro, em azul escuro está a média. E o que a gente pode observar é que, volta a dizer, tem uns probleminhas aqui embaixo, tem uma queda aqui, que é a Venezuela, essa aqui é a Venezuela, ela vinha colada na média e despenca. Mas o que a gente pode observar é que tem uma tendência de crescimento. Podem reparar que na maioria dos países você vê uma tendência de crescimento, um pouco mais forte, um pouco menos forte, mas uma tendência, a média tem uma tendência de crescimento, ou seja, as economias estão crescendo de novo, tem exceções, mas o padrão geral é de crescimento. Isso é um padrão também, isso é um padrão de crescimento, o Lucas fala em padrão de renda e de crescimento. Nós temos um padrão que é, pelo menos nesse período que nós estamos olhando, de 1960 a 2019, há um padrão forte de crescimento na maioria, na grande maioria das economias, não necessariamente no mesmo ritmo. Uns crescem mais, outros crescem menos, mas a regra geral foi crescimento. Isso dificulta algumas análises, por exemplo, aquela base larga que nós vimos nas densidades, tem a ver com isso, porque como está crescendo, você está aumentando a distância. Lembra que desvio padrão, variância, o desvio padrão vem da variância, ela é desvio da média. Aí você multiplica tudo por 10, o negócio sobe mais ainda, vai por 100, porque você está somando desvios quadrados. Então, tem esse efeito, tem esse efeito. Então, é meio ruim trabalhar com esses dados crescendo. Isso é um problema que lá em série de tempo se discute muito, nós vamos falar sobre isso. Quando nós falarmos de série de tempo, eu acredito que na quarta unidade, se não me falha a memória, nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, mas por enquanto, nós vamos reduzir esse problema usando logaritmo. O logaritmo, ele dá uma aliviada nesse problema. Não estou dizendo que ele resolve, ele não resolve o problema, mas ele deixa as coisas mais suaves e as comparações mais interessantes. Então, está aqui o mesmo gráfico feito com logaritmos, você vê que continua uma tendência de crescimento, mas a coisa é bem mais leve. Enquanto que naquele primeiro gráfico, nós estávamos saindo aqui de perto de, quer dizer, aqui é 2 mil, aqui deve ser mais ou menos 1.500, você vê que esse aqui chega de 2 mil para 60 mil, 75 no caso da Suécia, da Suíça, desculpa, no logaritmo você vai de 10 para 11, é menos brusco o negócio. Também no logaritmo você vê melhor o desastre da Venezuela, esse que cai aqui e sai completamente da amostra. Então, no caso assim, tipicamente em alguns estudos você até tira da amostra, porque vai bagunçar muito dos resultados, muito dos resultados. aqui é a distribuição, aquela mesma distribuição, eu estou olhando agora para os logaritmos e não mais para o produto per capita propriamente dito. De novo, você vê que fica mais fácil comparar, mas fica bem claro que a base está ficando mais larga, a base está ficando, a base fica mais larga, embora esse acúmulo que tinha, esse 30% aqui que tinha na, aqui tem número de países, mas ainda não, é proporção, é 30% que tinha aqui na, muito pobre, a barriguinha vai ficando para cima, o que é muito bom, o que é muito bom, está mostrando que o grosso do pessoal está subindo. Esse aqui é o PIB por trabalhador, o padrão é semelhante, o padrão é semelhante, então dá para dizer o seguinte, os dados mostram que há um aumento de renda per capita média, pelo menos olhando nas médias do mundo, que a maioria dos países teve um aumento de renda per capita, embora não igual, não foi igual, teve uns que cresceram mais, outros cresceram menos, mas esse é, o padrão geral é esse, e tem alguns que ficam de fora, os desastres, nós temos desastres, você tem milagres e desastres, quando nós olhamos os padrões de crescimento dos diversos países, você tem os milagres, o grande milagre, a Coreia, por exemplo, é um exemplo de milagre, e você tem os desastres, eu acho que o desastre da nossa época que é a Venezuela, claro que tem outros, mas na frente nós vamos falar dos milagres e desastres, por hora, vale registrar que existe permanência da renda per capita, no sentido que os países que eram ricos em 1970, tendem a ser ricos, é aquela ideia que a gente mostrou no clube, mas agora vamos fazer de um jeito mais, mais profissional, de um jeito mais organizado, vamos fazer um gráficozinho, então aqui está o gráfico, que eu estou marcando os 25% mais pobres, aqui o segundo grupo, terceiro grupo, então vamos começar baixa, média baixa, média alta, alta, e aqui também a mesma lógica, só que aqui é para 60 e aqui é para 2019, então você vê que tem uma turma aqui, esse grupo aqui, esse grupo, eles são países que eram renda baixa, estava na parte de baixo em 60 e continuaram na parte de baixo em 2019, esse outro grupo, esse aqui é a Suíça, ela é CHE, é a convenção, esse é padronizado para o mundo, esse aqui é os Estados Unidos, esse aqui é o grupo dos países que estava na turma dos ricos em 60, está aqui, e continua na turma dos ricos em 2019, então esses são os ricos que ficaram ricos, e aqui a turma do meio, aqui o meio, o meião, digamos assim, então nós temos aqui esse comportamento, quem estava onde, você vê que é inclinado, isso quer dizer o seguinte, a tendência mesmo é de quem era rico em 60, continua rico em 2019 e vice-versa, bem aqui está o Brasil, bem aqui está o Brasil, o Brasil em 1960, nós estávamos abaixo aqui da média, nós estávamos, desculpa, não da média, da mediana, nós estávamos abaixo, então nós estávamos 50% mais pobres, mas nesse grupo aqui é de média baixa, de média baixa, muito embora o Banco Mundial nos classifique com média alta, mas nós estamos olhando aqui os dados mais para a média baixa. Quando chega em 2019, nós já estamos na fronteira indo para a média alta, isso quer dizer que em termos relativos a gente melhorou, a gente melhorou, essa é uma história muito doida, muito crescimento num período, desastre no outro, mas melhorou. Aqui a América, boa parte da América Latina, boa parte da América Latina está aqui, está aqui nesse, nesse meião aqui, eu tenho a impressão que eu tirei a Venezuela, eu estou procurando, está aqui a Venezuela, Venezuela é uma coisa desesperadora, porque se nós, está aqui ela, se você olha nos anos 60, ela está quase que no grupo dos ricos, na fronteira do grupo dos ricos, aqui é o grupo dos ricos, aqui é a Venezuela. Quando você olha para a Venezuela, hoje em dia, ela é o mais pobre, ela está disparada, no eixo 2019, ela está disparada como pobre, então tem esses casos, tem esses casos ruins de grupos, de países que caem, para que outro, você tem esses desastres, esses desastres econômicos. Então, nós estamos começando a desenhar os padrões que nós estamos interessados. Existe uma certa persistência no sentido de quem é rico fica rico, quem é pobre fica pobre, não é absoluta, tem países que estavam aqui na fronteira para ficar rico e caíram, e tem países que estavam com desempenho ruim, você olha aqui, por exemplo, a Coreia, é um exemplo, a Coreia, nos anos 60, ela estava aqui no grupo dos pobres, quando eu vou para 2019, ela já está entrando no grupo dos ricos, está aqui na fronteira do grupo dos ricos, aqui é Taiwan, eu tenho a impressão da Taiwan, ela está um pouquinho abaixo da média e ela agora está também no grupo dos mais ricos, então nós temos essas diferenças, nós temos casos, casos e casos, como se diz, mas o padrão geral é de persistência dessa situação. Aqui eu estou olhando o PIB por trabalhador, o gráfico é o mesmo, é a mesma lógica, o gráfico, então eu não vou fazer a discussão, vocês podem observar, procurar a casa, está aqui a Venezuela, a Venezuela sempre, quando você é o caso triste, aqui o Brasil, meião, meião, o Brasil, no PIB por trabalhador, está bem no grupo média baixo, bem nessa turma aí, dos 25% do segundo, da segunda fatia de 25% é onde o Brasil está, mas de novo o padrão, quem é alto tende a ficar alto, quem é baixo tende a ficar baixo. Olha, só todo o campeonato ninguém pode perguntar, mas por que PIB percado? Por que nós estamos falando tanto de PIB percado? Porque eu falei que era uma medida de bem-estar, mas afinal, nós não comemos PIB, né? O que se diz aí na internet é verdade, ninguém come PIB, mas ninguém sabe nem o que é PIB, ninguém veste PIB, ninguém come PIB, ninguém dirige um PIB, ninguém mora no PIB, o PIB não é uma abstração de marca economista, é um conceito que nós calculamos, que dá uma proximidade, mas ele não é uma coisa, não é essa camisa, que eu visto camisa, eu não visto PIB, mas a camisa é parte do PIB, não, é essa aqui que eu já tenho um tempinho, o serviço que ela me presta seria, mas não tem como calcular, mas assim, o PIB, ele traz essas discussões, se vale a pena focar no PIB, aí você tem alternativas, o mais famoso é o IDH, que considera mais de uma dimensão que afeta bem-estar, educação, expectativa de vida, mas a verdade é que o PIB, ele conversa, com quase qualquer medida de bem-estar que você pensar, quase qualquer medida que você, assim, tá bom, PIB não importa, o que que importa? O que que importa? E várias medidas, várias medidas, elas são bem correlacionadas com o PIB, é claro que eu não estou falando aqui de causalidade, e uma das lições que a pandemia, eu espero que tenha dado para todo mundo aqui, correlação não é causalidade, são coisas diferentes, discussões diferentes, eu estou falando aqui de correlação, mas correlação quer dizer que anda junto, quer dizer que anda junto, não quer dizer que um causa o outro, eu não estou dizendo quem puxa quem aqui, é que onde um é alto, o outro tende a ser alto para várias, para várias medidas, então esse daqui é o gráfico que vocês vão encontrar lá na Semoglu, só não é o mesmo porque ele usa outros dados, eu estou usando PayWortTable, 10.0, ele usa PayWortTable, eu acho, mas não é a 10.0, é PIB consumo per capita, então, você pode pensar assim, em log, a gente já aprendeu que passa log, vocês vão ver que tudo aqui a gente passa log, é PIB consulta, consumo per capita, então, o que eu estou dizendo aqui é, tudo bem, você não come PIB, mas geralmente, onde o PIB é maior, quem tem PIB maior, os países que tem maiores PIB, está aqui o log do PIB, são os países onde se consome mais, bem inclinado à reta, bem distribuído em volta, natural, você tem mais dinheiro, você consome mais, e consumir é bom, consumir é bom, mas você pode dizer, está muito materialista isso aqui, economista é terrível, você só pensa em dinheiro, consumo, vamos pensar em outras coisas, vamos pensar, por exemplo, na expectativa de vida, viver mais é bom, viver mais é bom, aliás, o Angus Ditton, prêmio Nobel, lá de Chicago, ele usa essas duas dimensões, ele gosta muito de usar, a expectativa de vida e a renda, quer dizer, você quer viver muito e quer viver com dinheiro, de novo, alguém pode não achar que isso é importante, mas, eu imagino que muita gente acha que é bom viver muito e viver com dinheiro, então, você tem essa questão aí do PIB, do PIB per capita com a expectativa de vida, esse gráfico também está lá no livro da Semboglu, eu só estou refazendo com os dados da PayWort Table 10, ele mostra a correlação, aqui também, minha correlação está bem forte, eu não estou fazendo cálculo estatístico, isso aqui é a motivação, mas se fizer, vai ficar direitinho, dá para ver aqui pela dispersão, é um pouco menos, tem mais dispersão do que aqui, mas ainda assim, está bem coladinho um no outro, aí eu fui além, entendeu? eu vou entrar na brincadeira, em vez de ficar só nos dois com a Semboglu mostra, eu vou botar outros gráficos, outras correlações, para que a gente possa observar o PIB, o poder do PIB, ou quão bom é o PIB, quais as variáveis que nós pensamos ser importantes, ou pelo menos eu penso ser importante, então, por exemplo, saneamento básico, saneamento básico é bom, é ruim viver em lugar sem saneamento básico, na sujeira e tal, e você vê que está bem relacionado, aqui tem um probleminha, quem aqui gosta de econometria sabe que isso é um probleminha, porque quando você chega em 100% não passa, então, tem uma concentração de países ricos todos em 100%, mas deixa esse probleminha de lado, dá para ver também uma relação bem forte, positiva, então, onde tem PIB per capita maior, as pessoas tendem, onde tem um, tende a consumir mais, viver mais, e ter mais saneamento básico, está bom, está bom, mas de novo, você pode dizer, não, isso não é importante para mim, então, tem consumo de álcool, consumo de álcool é uma coisa que eu imagino, que alguns de vocês acham importante, eu particularmente, valorizo, digamos assim, a gente valoriza o consumo de álcool, só brincando um pouco, para a gente descontrair, não é tão bonitinho como o consumo, não faz, esse aqui é lindo, esse aqui é fofo, mas, é positivo a relação, é bem mais espalhado, se a gente fizer um teste, isso aqui pode complicar, de novo, eu não quero ir para esse lado, não por enquanto, depois nós vamos falar de regressão, de teste, essas coisas todas, isso aqui é só uma motivação, esse do álcool, então, é só uma provocação, mas, grosso modo, olhando só as linhas de regressão, só as tendências, é, quem tem PIB, países que tem PIB per capita maior, consomem mais, vivem mais, não moram no meio do esgoto, e ainda bebem mais, está de bom tamanho, mas nem tudo é maravilha, por exemplo, a emissão de CO2, a emissão de CO2 é um problema, é o problema da nossa época, talvez, claro, agora, agora o problema é a pandemia, e não tem nenhum que discutir, o grande problema agora é a pandemia, mas vamos torcer, vamos ter esperança de que, esse problema será superado, com as vacinas que estão chegando, e, vamos manter essa esperança, senão a gente pira, né, e aí o problema de longo prazo, é a questão ambiental, é a questão do planeta, como é que vai ficar, e CO2 tem a ver com isso, e quem, países que tem PIB per capita alta, eles têm muita coisa boa, consomem muito, eles vivem mais, lá, se, não se está no meio da água suja, não se está no meio do esgoto, bebem bem, isso é legal, mas também poluem muito, e isso não é legal, então, por exemplo, aqui vem um contraponto, para o pessoal que fala, às vezes você não pode olhar só PIB, porque tem a questão ambiental, é só uma discussão interessante, não tem exatamente um módulo ambiental, aqui no departamento, nós temos uma área muito forte, de questão de economia do meio ambiente, acho que a referência é o professor Jorge Nogueira, mas tem outro, o professor Pedro Zucco, Marcelo Torres, o Moisés, o Andrei, tem ruim de dar nome, que a gente esquece alguém, e fica chato, mas tem um núcleo forte, eu vou dar uma pincelada na questão ambiental, lá na próxima unidade, na unidade de teoria, nós vamos teorizar um pouco, sobre essa questão ambiental, usando o modelo AK, em parte para despertar a questão, em outra parte para, como fala, para mostrar as limitações do modelo AK, então é do crescimento baseado em acumulação, mas tem essa questão, por outro lado, apesar da gente não comer PIB, quem tem PIB alto, tende a não ter subnutrição, o que é bom, o que é bem bom, aqui também, os dados estão todos, o Banco Mundial, é de novo, tem aquele probleminha, porque países muito ricos, o porcentual da população é zero, é zero, então dá esse monte de gente aqui no zero, mas é outra característica, então é uma boa variável, é uma boa variável, a gente pode continuar essa conversa por muito tempo, mas eu acho que já deu para passar a mensagem, muito embora tenha imperfeições, eu dei um exemplo aqui, o CO2, as emissões de CO2, quando a gente olha em PIB per capita, e avalia, e diz um bom desempenho, é quem cresceu o PIB per capita, grosso modo, com ressalvas, insisto, ah, o Heller disse que PIB per capita, é a única coisa que importa do mundo, o professor Heller não disse isso, e a vantagem é que agora está gravado, então vocês podem voltar aqui no vídeo e confirmar, ou eu posso mostrar o vídeo, se a acusação vier, mas o Heller está dizendo que é sim, muitas coisas que nós consideramos importantes na vida, tão positivamente correlacionadas com PIB per capita, coisas ruins, como subnutrição, tem correlação negativa com PIB per capita, então, nesse curso, a variável de interesse é o PIB per capita, nós vamos falar de PIB per capita, isso não quer dizer que, insisto, a discussão não acaba no PIB per capita, tem sim espaço para outros debates, mas, para esse curso, no nosso curso, e na boa parte dos cursos de crescimento econômico, o foco é no PIB per capita, porque ele tem todas essas características, então, como eu estou dizendo, os gráficos mostraram, é só para fazer o registro, o PIB per capita é uma boa medida para o bem-estar de uma nação, mas existem sim questões que vão além do PIB per capita, ou a quem, depende de quem, olha. Uma outra questão importante é que o processo de crescimento econômico, muitas vezes, envolve perdedores e ganhadores a nível micro, então, quando a gente olha o PIB per capita, a gente está olhando macro, então, aquela sociedade está ficando mais rica, mas pode ser que, nesse caminho, alguns estejam ganhando e alguns estejam perdendo. Exemplo, exemplo da nossa época, você traz uma tecnologia nova, Uber, a tecnologia nova, em tese, a sociedade mais eficiente, aumenta a renda, mas os taxistas perdem e reagem, eles acham ruim, eles dizem, eu estou ficando para trás, então, o progresso tecnológico tem isso, você olha lá no começo da Revolução Industrial, havia um pessimismo, os textos são tristes, Londres era sombria, aquilo tudo era visto como uma coisa muito ruim, por quê? Porque tinha muita gente ficando para trás, eventualmente, os benefícios da Revolução Industrial acabam compensando, e hoje é difícil, quem acha que a Revolução Industrial piorou a vida das pessoas, porque os países industrializados são os países mais ricos, aí também tem uma discussão boa de causa e efeito, mas tem essa questão, uma discussão muito boa, que não vai estar aqui no curso, porque nós vamos focar mais em teoria padrão, mas em outros lugares dá para discutir. Mas assim, esses países que começaram a Revolução Industrial, na Europa Ocidental, grosso modo, são países mais ricos, dificilmente alguém vai achar que não era bom, mas no começo tem perdedores, os artesãos perdem, quem tem uma mão de obra muito especializada numa tecnologia antiga, por exemplo, se dessa pandemia vier uma revolução na educação, que diminua muito a necessidade de professores, pode ser que eu, com alguns colegas meus, a gente venha se dar mal nessa história, embora esteja sendo criado um ganho, para a sociedade no longo prazo, as pessoas vão ficar melhor, mas naquele momento fiquei para trás, se por acaso tiver essa mudança drástica, e disseram, olha, não precisa mais de tanto professor, tem que ter menos professor. Mas a gente já está, a gente não vai ser demitido, mas provavelmente vai passar a ganhar menos. A vida é dura. Muitas vezes, e a gente está focando, nós vamos focar a nossa análise na taxa de crescimento, é o que o Lucas falou, padrão de renda per capita e de crescimento da renda per capita. Então, muitas vezes, nosso foco é taxa e não nível de crescimento, está certo? É muito comum isso. Você tem as regressões que olham para a taxa, as growth regressions, e você tem as que olham para nível, as level regressions. Essa é uma diferença importante, na análise empírica é muito importante, porque é determinante de um, não é do outro, mas vamos falar isso lá na parte de teoria. Então, em termos teóricos, tem diferenças importantes em nível e taxa, e também em termos econométricos. Em termos econométricos, tem diferenças importantes para trabalhar em nível e taxa, principalmente para quem quiser ir para a série de tempo, esse tipo de discussão. Então, é importante. Agora, tem uma relação uma com a outra. Quem cresce muito, tende a ter PIB mais alto. Quem cresce pouco, tende a ter PIB mais baixo. Não pode não ser imediatamente, por exemplo, agora você tem, a China é um crescimento espetacular, mas o PIB dela ainda está lá no meio. Mas se você olhar, ela estava lá atrás, ela está subindo. Então, você tem esse processo. Ela vai virar um país rico? O tempo vai dizer. Há quem diga que sim, há quem diga que não, há quem diga que precisa ajeitar muita coisa, há quem diga que no caminho que vai, é só seguir esse caminho que chega. Mas é claro que, se a China estivesse estagnada, ninguém estava falando sobre a China ser um país muito rico. Então, o crescimento acaba que ele vai determinar quem vai ser rico lá na frente. Então, elas conversam, embora tenham teorias diferentes, econometria diferentes, elas conversam, tem uma lógica aí dentro. Essa é a distribuição da taxa de crescimento entre 1960 e 2019. E aqui é número de países mesmo. Aqui é um histogramazinho que eu fiz. Às vezes, o histograma é melhor do que a densidade, é mais intuitivo. E aqui nós estamos vendo, tem a turma que cresce muito, depois nós vamos ver quem é aqui. Essa aqui, a gente já sabe quem é, você que já sabe quem é, é o grande desastre da economia. E tem aqui o meião, a turma que se concentra no meio, aqui são nove países, então você tem aqui a turma do meião do crescimento econômico. Então, você vê que tem uma distribuição, não é exatamente uma normal, mas tem aquele jeitão de sino, se eu botar uma densidade aqui. E tem essa perna puxada, mas isso aqui é um caso típico de outlier, que nós já identificamos. Então, falta dizer, em alguns estudos, se até dá licença, tira, e aí a distribuição ficaria mais ou menos aqui, é bem comportada, dá para fazer um negócio legal. A menor taxa de crescimento é a da Venezuela, como eu disse, já aconteceu, é de menos 5,6%. A maior é da Coreia do Sul nesse período. Então, esse cara aqui é a Coreia, esse cara aqui é a Venezuela. A média da taxa de crescimento anual, a taxa média anual nesse período foi 2,3%, a mediana foi de 2,5%. Então, foi mais ou menos. Então, você vê que a Coreia do Sul vai quase 3 vezes a média, é impressionante, é impressionante a Coreia do Sul. O Brasil ficou com 3,2%, mas é acima da média, não estamos tão mal. Dos Estados Unidos, dois. Aí você pergunta, mas como? É natural que países ricos possam crescer mais devagar, porque eles estão numa outra dinâmica, eles estão numa outra dinâmica. Você pega um país como o Brasil, ele tem um espaço maior para crescimento. Não é uma regra geral, nós vamos discutir isso quando falarmos de convergência ainda nessa unidade, mas não é espantoso. O que se espera de um país como o Brasil é que ele cresça, sim, mais do que os Estados Unidos para tentar se aproximar nessa trajetória americana. Nós vivemos isso até mais ou menos os anos 80 e depois nós desandamos e perdemos essa meada. Só para ilustrar e terminar esse nosso primeiro vídeo, são os três, aqui, são os três, o PIB per capita do Brasil é da Coreia do Sul e da Venezuela. Se você olhar a Coreia do Sul, óbvio, é o caso de sucesso, ela sai, ela era o mais pobre dos três em 1960, dos três ela era a mais pobrezinha. E chega, claro que aqui tem o efeito, teve guerra, tem guerra da Coreia e tal, mas ela estava ferradinha lá nos anos 60. E aí vem esse espanto, ela entra aí numa faixa boa, quase aí no grupo mais rico, acima de 40 mil é o PIB per capita. Show. O Brasil, tá, melhorou, cresceu, como eu disse, ele cresce, ele respira, ele vai, mas está aqui o Brasil, as estagnações, nós temos essas nossas estagnações, isso aqui é dado a P&W Table, a P&W Table tem uma distorçãozinha nos anos 90 e a gente não enxerga bem isso, é um problema de preço, de conversão de preço, é meio ruim, eu devia ter posto até outra medida, ele tem uma medida que não faz, mas agora já está feito o gráfico. Mas o importante é que no longo prazo a gente vê o padrão do Brasil, esse vai e volta, esse vai e volta, e aqui a Venezuela, a Venezuela, a super bolha que foi criada na Venezuela, nós vamos falar sobre esse padrão aqui no próximo vídeo, eu acho que já é no próximo vídeo, nós vamos conversar quando nós falarmos de padrão de crescimento, esse padrão bacana, esse padrão, esse padrão mais ou menos, e esse padrão triste de ver. Então é isso, temos o nosso primeiro vídeo, eu creio que motivamos a discussão, trouxemos o Lucas, e temos fatos importantes, alguns fatos importantes sobre crescimento e sobre nível de renda. Até o nosso próximo vídeo, muito obrigado pela atenção de vocês.